Conheça a CapService, uma empresa que trabalha com todo tipo de madeira, seja madeira maciça, contraplacados, MDF e muito mais. Eles fazem qualquer tipo de serviço para ti de forma encomendada. Podes encomendar uma produção na área de esquadrias de casa, onde podemos ter aros, portas, janelas e muito mais. Assim como podes encomendar uma produção na área mobiliária, onde fabricam camas, mensas, todo tipo de cozinhas e muito mais. A empresa localiza-se na província de Maputo, na Estrada Nacional Nº 1, em frente à fábrica de pneus, logo depois do semáforo de Inhagoi, para quem vem da cidade para a Benfica. Para mais informações, ligue para o número 86 106 0000. Olá, pessoal! Olá, sabinhos! Tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para vocês! Moçambicanas, moçambicanos, compatriotas, minhas senhoras, meus senhores, hoje... Quero acreditar que já viste por aí algum vídeo deste jovem. Ele chama-se Baltazar Tulga. Baltazar Tulga é um humorista moçambicano que incorpora ou imita vários personagens nacionais, assim como internacionais. Os vídeos com mais repercussão na internet são os quais ele aparece a imitar o presidente Moçambique, Filipe Jacinto News, Joe Williams, Sérgio Citoi e Jorge Matavel. O humorista ganha mais visibilidade na internet após participar do programa Belas Manhãs, na TV Miramar, que é apresentado pelo Sérgio Fife, Juliana e Neymar Frey. Sérgio Fife usou suas redes sociais para divulgar este talento e foi a partir daí que mais influenciadores se impressionaram com as habilidades do humorista e decidiram também partilhar. Baltazar está mais famoso agora, mas para quem não sabia, ele vem imitando personagens há anos. De acordo com o humorista, tudo começou muitos anos atrás nas brincadeiras junto aos seus colegas de escola. Teve até um episódio em que o Baltazar foi punido na escola onde frequentava por ter imitado um dos seus professores. Ao ser questionado se guardava alguma mágoa, ele disse que não e que talvez hoje em dia o seu professor já percebe que era apenas arte o que ele estava a fazer. Mas nem com isso ele deixou de seguir os seus sonhos e hoje ele está a ter o reconhecimento que merece. Este foi um pequeno resumo sobre o humorista moçambicano Baltazar Tuga. E para todos vocês que estão a ver este vídeo, tenho uma novidade para vocês. Conheçam a Cap Service. Conheça a Cap Service, uma empresa que trabalha com todo tipo de madeira, seja madeira maciça, contraplacados, MDF e muito mais. Eles fazem qualquer tipo de serviço para ti de forma encomendada. Podes encomendar uma produção na área de esquadrilhas de casa, onde podemos ter aros, portas, janelas e muito mais. Assim como podes encomendar uma produção na área mobiliária, onde fabricam camas, mensas, todo tipo de cozinhas e muito mais. A empresa localiza-se na província de Maputo, na Estrada Nacional Nº 1, em frente à fábrica de pneus, logo depois do semáforo de Inhagoi, para quem vem da cidade para a Benfica. Para mais informações, ligue para o número 86 106 0000. Inhagoi, ligue para o número 86 106 0000.